Continuando no nosso quadro Falando de Moda, agora na Colt Ribeirão Preto, aqui com a Luciana. Trazendo uma roupa linda. E hoje a gente vai trazer uma coleção, eu poderia dizer, é outono-inverno, mas uma pegada meio verão? É, uma coleção outono-inverno que traz essa brasilidade toda, esse tropicalismo todo que o Brasil tem e que a gente ama tanto, né? É verdade, eu não estava achando a palavra, na verdade não é verão, é tropical. Nós brasileiras, brasileiros vivemos esse clima tropical e quando ele é traduzido na roupa, fica essa roupa gostosa e descolada. Gostosa, descolada, cheia de bosta que o mundo inteiro gosta. O mundo inteiro gosta, aprecia e a gente até exporta para muitas partes. Bom, a gente traz, eu estou vendo que a gente está pertinho aqui de uma coleção linda que tem uma estamparia com fundo preto que eu amo. Eu adoro a estamparia com esse fundo escuro, eu acho que, ai, além de tudo, olha o vestido. Bárbaro, né? 100% viscose, estampa exclusiva, feita dentro da fábrica da Colt. Todo produto 100% nacional, muito, muito gostoso. Gente, é que na TV a gente sempre fala, não dá para você ver o toque do tecido. Então, assim, não sei se está dando para ver de casa, o tanto que é um tecido levinho, gostoso, fluido, aquele vestido que você põe e ele tem caída. Sim, ele tem caída e dentro dessa fomilha, ai tem esse 100% viscose, tem a blusa de tricoline, eu adoro as mangas, acho incrível. Olha essa blusa, ela fica no corpo assim. Eu fiquei apaixonada, o que mais que a gente tem? Vamos ver, aí, quer dizer, independente do estilo da pessoa, gostou da estampa, tem muitos. Aqui, por exemplo, segura essa outra aqui, gente, tem um bolso aqui, gente, olha isso. Ela é um ombro a ombro, faz essa moda cigania que a gente gosta tanto, deixa uma sensualidade à mostra, mas sem estar tão ousada. Essa manga já vem meio bufante, que traz esse romantismo todo para a roupa e super desaproximada do corpo, deixando você muito à vontade, né? Gente, tem essa coisa do conforto também, aqui tem uma camisa e aqui, isso também é uma camisa? Isso é um macaquinho, olha que tudo. Quem quiser a camisa, é muito fácil, é só tirar essa parte aqui e a gente faz a camisa, mas é um macaquinho que vem com os bolsos, incrível, não é? Aqui é macaquinho, olha isso, gente, que peça linda, isso aqui com uma sandalinha, uma rasteira, um tênis, fica lindo. Fica incrível, aproveitando que a gente tá falando da sandalinha, da rasteira e do tênis, fala lá desse conforto todo que a coach traz também. Olha isso. Que roupa gostosa. Não, se fosse um doce, eu queria comer agora. Essa eu adorei, realmente, olha essa peça. Você veja, a gente tem falado muito disso aqui no Falando de Moda, a questão da roupa confortável e ao mesmo tempo a pessoa bem arrumada. Sim. Nesse período que a gente tá, que a gente vem vivendo já mais de um ano até, das pessoas em home office, muita gente em casa, é super importante a pessoa tá arrumada, bem vestida. Isso aí é cuidar da alma, é cuidar da autoestima, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente já até isso aprendeu. Essa quarentena fez com que a gente se habituasse a estar em casa e estar bem. Estar bem arrumado, maquiada, com uma roupa ok, que a gente olha no espelho e goste do que tá vendo. Isso é autoestima, né? Com certeza. E tem muita roupa pra isso, porque na verdade, quando a gente... E é importante falar disso aqui no Falando de Moda, quando a gente fala e traz aí os looks toda semana pra vocês, é pra trazer sugestões, propostas pra você tá bonita, tá arrumada no seu dia a dia, dentro de casa também. É lógico que tem peças que às vezes não cabem, mas a gente nem traz. A gente traz o usual do dia a dia, pra pessoa tá bonita sempre. O usual do dia a dia, pra tá bonita sempre. E em casa, muitas vezes, a gente, a maior parte, 90% do tempo, a gente tá assim, olha esse algodão. Tinha que te mostrar. Eu sei que você tava falando do vestido, mas... Olha isso aqui. Olha, esse algodão. Gente, não dá pra tocar. Eu não sei se a gente consegue olhar na tela e se toque aveludado que esse algodão tem. É maravilhoso. É incrível. Lógico que tem, gente, os preços tão incríveis. Tudo eu olho o preço, eu não acredito. Esse aqui tá 10 de 28, eu tinha que falar. Verdade. Verdade. É um camisão. Me conta uma coisa, sem querer te interromper, a gente já retoma. Todas as peças da Colt pode pagar em 10 vezes? Todas as peças da Colt, tudo da coleção é parcelado em até 10 vezes, sem juros, no cartão. A gente tem link de pagamento, aproveitando que a gente tá falando disso, pode ser no cartão, pode ser no cheque. A gente tá fazendo as malinhas com todo carinho. Colt mandou pra nós malinhas personalizadas, pra elas já chegarem até com o cheirinho da loja na casa de vocês. Então, entre em contato com a gente. A gente tá fazendo malinha e olha, com todo carinho do mundo. E o legal da malinha é que você consegue conversar com todo mundo. Então, assim, a mãe pede, a filha olha, ou a filha pede, a mãe olha. O pai tá por ali, ou o namorado, tem a linha masculina também, que é muito bacana, muito, muito gostosa. Mesma qualidade, mesmo toque. E a gente consegue levar toda essa coleção até a casa de você. Gente, que máximo! Ah, tem uma aqui pertinho, aqui, você não tava vendo que ela tá no chão. Segura aqui, Luciana. Essa é a malinha da Colt. Nossa, a pessoa tá pesada, gente. Essa é a malinha da Colt, que vai chegar na sua casa, cheia de carinho e de looks incríveis, dessa coleção maravilhosa. E tudo isso é através do WhatsApp? Tudo isso através do WhatsApp. Entre em contato com a gente, com esses telefones que estão aparecendo aí na tela. Tem muita coisa bacana. A gente tem o Bag Delivery também, que tá associado. É só entrar na bio da gente que você vai ver. Entra no Instagram, arroba Coach Ribeirão, que vocês vão ver tudo. Tem muita coisa bacana. E ó, entra em contato com a gente. Passa por aqui, nós estamos na rua João Penteado, 740. Os telefones estão aí. A gente vai até você também. Tamo esperando você entrar em contato com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho